Deus No momento certo Que precisa Destrói seus inimigos E põe anjos pra Mostrar a saída Dando escape com sua forte mão Reservando sempre a sua vida Porque pra livrar o justo Deus destrói uma cidade E faz cair no chão Deus é sempre fiel Pra livrar o céu Sempre fiel Jamais deixa você fracassar Sempre fiel Não te deixa para trás olhar Sempre fiel Te dá força E na luta faz você Cantar Sempre fiel Te dá força pra vencer Te faz passar pelo fogo Ainda sobreviver E nos espinhos te levanta Não te deixa ferir Seca as águas Faz caminho Só pra você seguir Sempre fiel Jamais deixa você fracassar Sempre fiel Não te deixa para trás olhar Não te deixa para trás olhar Seus inimigos E põe anjos pra mostrar saída Aleluia 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 Dando escape com sua forte mão Sempre fiel Sempre fiel Sempre fiel Te dá força E na luta faz você A luta faz você Cantar Deus é sempre fiel Te dá força pra vencer Te faz passar pelo fogo Ainda sobreviver E nos espinhos te levanta Não te deixa ferir Seca as águas Faz caminho Só pra você Só pra você seguir Só pra você seguir Só pra você seguir